Primeiro, a gente tem que pedir desculpa para o nosso torcedor, não só por esse jogo, mas pelo turno todo que foi Porque até o momento nós não estamos sendo dignos de vestir a camisa do Santos, uma camisa com história Então, a única coisa que nós temos que tirar desse jogo, disso, nós carregamos história, carregamos títulos, carregamos tudo E no momento não estamos sendo dignos disso Então, nós temos que trabalhar, se nós estamos dando 100%, temos que dar mais ainda porque não está sendo suficiente Somos o Santos, a gente não tem que vir para um jogo para empatar ou para conquistar um pontinho fora de casa Nós temos que entrar em campo e vencer, nós temos que melhorar e parar de cometer erros infantis, como foi o que aconteceu hoje Erros infantis, que não podem ser cometidos Temos 19 jogos aí pela frente, tem que ser dado uma volta e nós vamos dar uma volta, todo mundo junto, tenho certeza, final do campeonato Mas vamos estar comemorando todo mundo, obrigado